Atribuir-se, assignar, absoluto, 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 académico, 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 cáncer, 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 danificar, dañar, danificar, dañar, galería, 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 Justiça 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 Reino 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 Manter Mantener Mantener Observar 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 Atribuir-se. Atribuir-se. Assignar. Absoluto. 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 Académico. 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 Câncer. 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 Danificar. Danificar. Dañar. Galería. 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 Justiça. Justiça. Justicia. Reino. 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 Manter. Manter. Mantener. Observar. 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 Atribuir-se. Assignar. Atribuir-se. Assignar. Absoluto. 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 Académico. 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 Câncer. 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 Danificar. Dañar. Danificar. Dañar. Galería. 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 Justiça 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 Reino 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 Manter Mantener Mantir Mantener Observar 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 Ritmo Passo Ritmo Passo Quantidade Cantidade Quantidade Cantidade Satisfazer 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 Satisfacer Único 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 Enquanto que Mientras Enquanto que Mientras Aftar Afectar 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 Emergência 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 Empresa Firma Empresa Firma Empresa Ignorar 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 Ritmo Ritmo Passo Quantidade Quantidade Cantidade Satisfazer Satisfazer Satisfacer Único Único Enquanto que Enquanto que Mientras Afetar Afetar Afectar Base 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 Emergência 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 Empresa Empresa Firma Ignorar 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 Ritmo Ritmo Passo Ritmo Passo Quantidade Quantidade Cantidade Cantidade Quantidade Satisfazer Satisfacer 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 cous Unicum Único 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 Uma base Existe внеш Enquanto que, mientras, enquanto que, mientras, afetar, 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 base, 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 emergência, emergência, heavy, emergency, empresa, firma, empresa, firma, Ignorar Urgente Adoração Adoração Agricultura Comportamento Alegre Emoção Governo Governo Limite Límite Límite Negativo 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 Opção 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 Urgente 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 Adoração Adoração Rendir Agricultura 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 Comportamento 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 Alegre 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 Emoção Emoção Governo 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 Limite Limite Negativo 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 Adoração Adoração Rendir Culto Adoração Rendir Culto agricultura comportamento alegre alegre emoção 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 emoción governo 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 limite 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 negativo 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 opção opción opção opción realidade realidade reality realidade realidade realidad procurar buscar procurar buscar teoria teoria Teoria, 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 ferida, herida, ferida, herida, incomodar, molestia, incomodar, molestia, deleitado, encantado, deleitado, encantado, habilitar, 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 sabores, sabor, sabores, sabor, incidente, 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 apenas, simplemente, apenas, Simplesmente. Realidade. 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 Procurar. Procurar. Buscar. Teoria. 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 Frida. Frida. Herida. Incomodar. Incomodar. Molestia. Deleitado. Deleitado. Encantado. Habilitar. 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 Sabores. Sabores. Sabor. Incidente. 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 Apenas. Apenas. Simplemente. Realidade. 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 Procurar. Buscar. Procurar. Buscar. Teoria. 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 Ferida. Herida. Ferida. Herida. Incomodar. Molestia. Incomodar. Molestia. Deleitado Encantado Deleitado Encantado Habilitar 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 Sabores Sabor Sabores Sabor Incidente 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 Apenas Simplemente Apenas Simplemente Persuadir 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 Razoável 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 Razonable Grave 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 Ameaça 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 Analizar 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 Distância 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 Encontro 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 Flutuador Flotador Flutuador Flotador Incluir 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 Método 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 Persuadir 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 Razoável Razoável Razonável Grave 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 Ameaça Ameaça Amenaza Analisar 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 Distância Distância Encontro 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 Flutuador Flutuador Incluir Método 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 Persuadir 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 grave, 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 ameaça, amenaza, ameaça, amenaza, analisar, 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 distância, 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 encontro, 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 flutuador, 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 Incluir. 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 Método. 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 Resultado. Salir. Resultado. Salir. A filosofia. Filosofia. A filosofia. Fonte. Fuente. 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 Portanto. Así. Portanto. Así. Combinar. 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 Perturbar. Molestar. Perturbar. Molestar. Inteira. Todo. Inteira. Todo. Franco. 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 Incluir. Increíble. 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 Saída. Saída. Salida. Saída. Salida. Resultado. Resultado. Salir. A filosofia. A filosofia. A filosofia. A filosofia. Fonte. 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 Fuente. Portanto. Portanto. Assim, combinar, 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 perturbar, perturbar, molestar, inteira, inteira, todo, franco, 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 incrível, incrível, increíble, saída, saída, salida, resultado, salir, resultado, salir, a filosofia, 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 fonte, fuente, 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 portanto, así, portanto, así, combinar, 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 perturbar, molestar, perturbar, molestar, inteira, todo, inteira, todo, franco, 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 incrível, increíble, 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 saída, salida, saída, salida, positivo, 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 recusar, desperdicios, recusar, desperdicios, Aparência 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 Fardo Carga Fardo Carga Conforto Comodidade Comodidade Dominar Dominar Escapar 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 Frequente 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 No geral Em general No geral Em general Possuir. Posseher. Possuir. Posseher. Positivo. 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 Recusar. Recusar. Desperdícios. Aparência. 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 Fardo. Fardo. Carga. Conforto. Conforto. Comodidade. Dominar. 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 Escapar. 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 Frequente. 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 No geral. No geral. En general. Psuir. 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 Positivo. 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 Recusar. Recusar. Cursar. Desperdícios. Acur. Aparência. Desperdícios. Aparecer. Aparência. Aparência Fardo Carga Fardo Carga Conforto Comodidade Conforto Comodidade Dominar 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 Escapar 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 Frequente 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 No geral Em general No geral Em general Pessoir Posseir 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 Rejeitar Rechafar Rejeitar Rechafar Apreciar 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 Cometer 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 Estabelecer 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 Potencial. Religioso. 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 Estratégia. 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 Abordagem. Enfoque. Abordagem. Enfoque. Despesa. Gastos. Despesa. Gastos. Rejeitar. Rejeitar. Rechafar. Apreciar. 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 Cometer. Cometer. Estabelecer. 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 Industria. 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 Potencial. 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 Religioso. 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 Estratégia. 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 Abordagem. Abordagem. Enfoque. Despesa. Despesa. Gastos. Rejeitar. Rechafar. Rejeitar. Rechafar. Apreciar. 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 Cometer. 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 Estabelecer. 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 Industria Potencial Religioso Estratégia Abordagem Despesa Gastos Influência Influência Contar com Confiar Contar com Confiar Esticam Tramo Esticam Tramo Surgir 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 Inicial 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 Evita Evitar Evita Evitar Notável 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 Rigoroso Estricto Rigoroso Estricto Organizar 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 Ferir Lesionar Ferir Lesionar Influência Influência Contar Influência Contar Contar com Contar com Contar com Confiar Esticam 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 Tramo Surgir 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 Inicial 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 Evita 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 Notável 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 Rigoroso 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 Estricto Organizar 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 Ferir 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 Lesionar Influência 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 Contar com Confiar Contar com Confiar Esticam Tramo Esticam Tramo Surgir 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 Inicial 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 Evita Evitar Evita Evitar Notável Notable 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 Rigoroso Estricto Rigoroso Estricto Organizar 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 Ferir Lesionar Ferir Lesionar Representar 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 Cuerda 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 Prender Arrestar Prender Arrestar Conflicto 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 Interior 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 Pedido Solicitud Pedido Solicitud Faixa Tira Faixa Tira Atmosfera 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 Constante 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 Instrumento 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 Representar 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 Corda Cuerda Prender Arrestar Conflito Conflito Conflicto Interior 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 Pedido Pedido Solicitud Faixa Faixa Tira Atmosfera 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 Constante 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 Instrumento 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 Representar 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 corda prender conflito conflito interior pedido solicitud faixa atmosfera atmosfera constante instrumento privado exigir 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 terno traje terno traje atrai atraer consumo 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 seguro 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 processo 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 resumir 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 chalé Cabanha. Chalé. Cabanha. Apoio, suporte. Apoio. Apoio, suporte. Apoio. Privado. 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 Exigir. 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 Terno. Terno. Traje. Atrai. Atrai. Atraer. Consumo. 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 Seguro. 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 Processo. 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 Resumir. 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 Chalé. Chalé. Cabanha. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Apoio. Privado. 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 Exigir. 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 Terno. Traje. Terno. Traje. Atrai. Atraer. Atrai. Atraer. Consumo. 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 Seguro. Processo. Resumir. 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 Chalé Cabaña Chalé Cabaña Apoio, suporte Apoio Apoio, suporte Apoio Público Audiencia Público Audiencia Batida Choque Batida Choque Questão Problema Questão Problema Produtos Producto Produtos Producto Responder 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 Crédito 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 Se aposentar Retirarse Se aposentar Retirarse Revolução Revolución 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 Crítica 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 Críticar 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 Choque. Questão. Questão. Problema. Produtos. Produtos. Produto. Responder. 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 Crédito. 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 Se aposentar. Se aposentar. Retirarse. Revolução. Revolução. Revolución. Crítica. 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 Criticar. 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 Público. Audiencia. Público. Audiencia. Batida. Batida. Choque. Batida. Choque. Questão. Problema. Questão. Problema. Produtos. Producto. Produtos. Producto. Responder. 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 Crédito. 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 Se aposentar. Retirar-se. Revolução. 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 Crítica. 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 Criticar. 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 Realizar. 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 Beneficio, 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 delicado, 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 embarassar, avergonzar, embarassar, avergonzar, fábula, 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 lixo, basura, indiferente, 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 da mesma forma, igualmente, humanidade, 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 arquitectura, 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 realizar, realizar, Realizar. Beneficio. 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 Delicado. 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 Embaraçar. Embaraçar. Avergonzar. Fábula. 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 Lixo. Lixo. Basura. Indiferente. 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 Da mesma forma. Da mesma forma. Igualmente. Humanidad. 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 Arquitectura. 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 Realizar. 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 Beneficio. 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 Glicado. Delicado. Glicado. Delicado. Embaraçar. Avergonzar. Embaraçar. Avergonzar. Fábula. 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 Lixo. Basura. Lixo. Basura. Indiferente. 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 Da mesma forma. Igualmente. Da mesma forma. Igualmente. Humanidade. 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 Arquitectura. 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 Óbvio. 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 Passiva. Passivo. Passiva. Passivo. Raramente. Raramente. Arquitectura. Raramente. Raramente. Assustado. 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 Tímido. Tímido. Apetite. Assombrar. Biografia. Aplaudir. Partem. Óbvio. Óbvio. Passiva. Passivo. Raramente. 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 Assustado. 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 Tímido. 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 Apetite. Apetite. Apetito. Assombrar. 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 Biografia. 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 Aplaudir. 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 Partem. Partem. Salir. Óbvio. 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 Passiva. Passiva. Passivo. Passiva. Passivo. Raramente. 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 Assustado. 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 Tímido, 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 tímido. Apetite, apetito, apetite, apetito. Assombrar, 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 assombrar. Biografia, 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 biografia. Aplaudir, 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 aplaudir. Partem, salir, partem, salir. Geografia, geografia, geografia. Infantil, infantil, infantil. Infantil, fiel, leal, fiel, leal. Nacionalidade, nacionalidade. Nacionalidade, nacionalidade. Reciclar, reciclar, reciclar. Reciclar, estudioso. Erudito, estudioso. Erudito. Lens de papel. Tejido. Lens de papel. Tejido. Biologia. 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 Alimentação. Alimentar. Alimentação. Alimentar. Inocente. 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 Geografia. 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 Infantil. 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 Fiel. Fiel. Leal. Nacionalidade. 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 Reciclar, reciclar. Diogo. Reciclar. Estudioso. Erudito. Lêncio de papel. Tejido. Biologia. Biologia. Alimentação. Alimentação. Alimentar. Inocente. 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 Geografia. 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 Infantil. 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 Fiel. Leal. Fiel. Leal. Nacionalidade. 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 Reciclar. 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 Estudioso, erudito, estudioso, erudito. Lence de papel, tejido, lenço de papel, tejido. Biologia, biologia, biologia. Alimentação. Alimentar. Alimentação. Alimentar. Inocente. 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 Personalidade. 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 Personalidad. Semestre. Semestre. Semestre Traço Rasgo Consciente Feroz 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 Física 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 Direto 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 Extinto 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 Fluido 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 Invadir 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 Personalidade 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 Semestre 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 Traço 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 Rasgo Consciente 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 Feroz 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 Física 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 Direto 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 Instinto Instinto Extinto Fluido 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 Invadir 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 Personalidade 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 Semestre 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 Traço Rasgo Traço Rasgo Consciente Feroz Física 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 Direto Directo 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 Extinto 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 Fluido Fluido Invadir 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 Diverso 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 Islar Aislar Islar Aislar Mito 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 Precioso 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 Concorrência Competência 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 Compreender 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 Especies 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 Colaborar Cooperar Colaborar Cooperar Espetador Espectador Espetador Espectador Pepino 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 Diverso 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 Islar Islar Aislar Mito Mito Precioso 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 Concorrência Concorrência Competência Compreender Compreender Especies 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 Colaborar Colaborar Cooperar Espetador Espetador Espectador Pepecem 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 Potem Capir Tova Celula Aislar 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 Mito 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 Precioso 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 Concorrência Competência Concorrência Competência Compreender 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 Especies 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 Colaborar Cooperar Co-operar Espetador Espectador Espetador Espectador Tepino 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 Rápido 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 Espada 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 Espada, sílaba, 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 simpatia, simpatia, simpatia. Cru, crudo, cru, crudo. Sacrificio, sacrifício, sacrifício. Veículo, vehículo, vehículo, vehículo. Onda, ola, onda, ola. Alcance, alcanzar, alcance, alcanzar. Araia, arena, araia, arena. Rápido, rápido, rápido. Espada, espada. Espada, sílaba, sílaba, sílaba. Simpatia, simpatia. Simpatia. Cru, cru, cru. Crudo. Sacrificio, sacrifício. Sacrificio. Veículo, vehículo. Vehículo. Onda, onda. Ola. Alcance, alcance. Alcanzar. Alcance, araya, araya. Arena. Arena. Rápido, rápido. Rápido, rápido. 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 Espada. 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 Sábado. 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 Sacrificio, veículo, 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 onda, ola, onda, ola, alcance, alcançar, alcance, alcançar. Areia, arena, areia, arena, a não ser que, a não ser que, a não ser que, a não ser que, relacionar, 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 escala, 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 Escala. Muito pequeno. Minúsculo. Muito pequeno. Minúsculo. Asa. Ala. Asa. Ala. Aluguel. Alquilar. Aluguel. Alquilar. Substituir-se. Reemplazar. Substituir-se. Remplafar. Choque. 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 Problema. 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 Responsável. Responsable. Responsável. Responsable. A não ser que... A não ser que... A não ser que relacionar, 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 escala, 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 muito pequeno, muito pequeno. Minúsculo, asa, asa, ala, aluguel, aluguel, alquilar, substituir, substituir. Reemplazar. Choque. Choque. Problema. 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 Responsável. 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 A não ser que relacionar, 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 relacionar. Escala 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 Muito pequeno Minúsculo Muito pequeno Minúsculo Asa Ala Asa Ala Aluguel Alquilar Aluguel Alquilar Substituir Reemplazar Substituir Reemplazar Choque 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 Problema 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 Responsável Responsable Responsável Responsable Tiro Disparar Tiro Disparar Proveja Revisión 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 Sveir Ducha Sveir Ducha Risco Riesgo Risco Riesgo Fechar Cerrar Fechar Cerrar Espaço 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 Espacio Esparasure Sugerir 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 Econômico 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 Modesto 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 Ofender 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 Tiro Tiro Disparar Rovaja Rovaja Revisión Sveir Sveir Ducha Risco Risco Riesgo Fechar Fechar Cerrar Espaço Espaço Espacio Sugerir 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 Econômico 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 Modesto 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 Tiro 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 Disparar Rovaja Revisión Rovaja Revisión Sveir Ducha Sveir Ducha Ducha Risco Risco Riesgo Risco Risco Riesgo Fechar Cerrar Fechar Cerrar Fechar Sugerir, 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 sugerir. Econômico, 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 econômico. Modesto, 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 modesto. Ofender, 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 ofender. Literatura, 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 literatura. Investigar, perguntar, investigar, perguntar. Apesar, apesar de, apesar de, objetivo. Objetivo, objetivo. Objetivo, objetivo. Definição, definición. Definição, definición. Alterar, 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 alterar. Atitude, actitude, atitude. Actitude. A reconhecer, reconhecer, reconhecer. Reconhecer, indicar, 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 indicar. Financeiro, financiero, financeiro, financiero. Literatura, literatura. Literatura, investigar, investigar, investigar. Preguntar, apesar, apesar. Apesar, apesar de, objetivo. Objetivo, objetivo. Objetivo, objetivo. Objetivo, definição, definição. Definición. Alterar, alterar. Alterar, atitude, atitude. A reconhecer, reconhecer, reconhecer. Reconhecer, indicar, indicar. Indicar, indicar. Indicar, indicar. Financeiro, financeiro. Financiero, literatura. Literatura, literatura. Literatura, literatura. Literatura, literatura. Investigar, preguntar. Investigar, investigar. Preguntar. Apesar, apesar, apesar de, 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 objetivo. Objetivo, objetivo. Objetivo, objetivo. Objetivo, objetivo. Objetivo, objetivo. Objetivo, objetivo. Definição, definição. Definição, definición. definição definição alterar 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 atitude 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 reconhecer 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 indicar 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 financeiro financiero financeiro financiero estado 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 agregado familiar casa agregado familiar casa recordar 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 misericórdia 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 misericordia enorme 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 calcular calcular contrato 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 rígido 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 barrer 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 luta lucha luta lucha estado estado agregado de familiares agregado de familiares casa recordar 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 misericórdia misericórdia misericordia enorme enorme calcular calcular contrato 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 rígido 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 barrer barrer luta luta lucha casa estado 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 agregado de familiares casa agregado de familiares casa recordar 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 misericordia 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 enorme 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 Calcular. Calcular. Contrato. 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 Rígido. 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 Varrer-se. Varrer. Varrer-se. Varrer. Luta. Lucha. Luta. Lucha. Regular. 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 Adequado. 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 Adaptar. 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 Adoptar. 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 Prever. Predecir. Prever. Predecir. Separado. Separar. separado separar segurança seguridade segurança seguridade associado associar associado associar conduta conducta 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 acusar 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 regular 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 adequado 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 adaptar 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 Adotar. Adotar. Adoptar. Prever. Prever. Predecer. Separado. Separado. Separar. Segurança. Segurança. Seguridade. Associado. Associado. Associar. Conduta. 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 Acusar. 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 Regular. 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 Adequado. 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 Adaptar. 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 Adoptar Prever Predecir Separado Separado Separar Segurança Seguridad Segurança Seguridad Associado Associar Associado Associar Conduta Conducta 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 Acusar 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 Criatura 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 Promover 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 Avançar Avançar. A medida. 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 Lançamento. 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 Chic. Lujoso. Chic. Lujoso. Equipamento. Equipo. Equipamento. Equipo. Significado. 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 Expor. Exponer. Expor. Exponer. Melhorar. 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 Criatura 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 Promover 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 Avançar 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 A medida A medida Medida. Lançamento. 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 Chic. Chic. Lujoso. Equipamento. Equipamento. Equipo. Significado. 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 Expor. Expor. Exponer. Melhorar. Melhorar. Mejorar. Criatura. 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 Promover. 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 Avançar. 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 Medida. A medida. Medida. A medida. A medida. A medida. A medida. A medida. lançamento, 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 chique, lujoso, chique, lujoso, equipamento, equipo, equipamento, equipo, significado, 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 expor, exponer, expor, exponer, melhorar, 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 conformar, ajustar-se, conformar, ajustar-se, massa, 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 resolver, 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 professor, 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 doméstico, nacional, doméstico, nacional, organização, 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 local, lugar, local, lugar, detalhe, 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 direcção, 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 acessível, disponível, 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 conformar, conformar, ajustar-se, massa, 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 resolver, 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 professor, 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 doméstico, doméstico, nacional, organização, 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 local, local, lugar, detalhe, 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 direcção, 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 acessível, 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 disponível, conformar, ajustar-se, massa, 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 resolver, 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 professar. Doméstico. Nacional. Organização. 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 Local. Lugar. Local. Lugar. Detalhe. 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 Direção. 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 Acessível. Disponível. Acessível. Disponível. Identidade. 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 Distinguir. 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 Banimento. Proibição. Banimento. Proibição. Órgão. Órgano. Órgão. Órgano. Pobreza. 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 Temporário. Temporal. Temporário. Temporal. Sensível. Sensible. Sensible. Sensível. Sensible. Ocasião. 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 Exite. Vacilar. Exite. Vacilar. Pressão. 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 Identidade. 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 Distinguir. 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 Vanimento. Banimento Proibição Órgão Órgão Órgano Pobreza 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 Temporário 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 Sensível 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 Ocasião 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 Existe Existe Vacilar Pressão 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 Identidade 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 Distinguir 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 Banimento Proibição Banimento Proibição Órgão Órgano 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 Pobreza 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 Temporário 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 Temporal 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 Existe, vacilar, exite, vacilar. Pressão, 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 pressão. Objeto, 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 pesquisa, encuesta, pesquisa, encuesta, enviar, 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 enviar. Passagem, passo, passagem, passo. Excepcional, 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 excepcional. Interpretar Transferir Declarar Sofrer Sofrer Ultrapassar Exceder Objeto Objeto Pesquisa Enquesta Enviar Enviar Passagem Passo Excepcional Excepcional Interpretar 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 Transferir 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 Subter 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 Encuesta, pesquisa. Encuesta. Enviar. 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 Passagem. Passo. Passagem. Passo. Excepcional. Interpretar. 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 Transferir Declarar Sofrer Sofrer Subter-se Ultrapassar-se Exceder Contexto Absorver Emergir Surgir Emergir Surgir Acompanhar 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 Nomear Nombrar Nomear Nombrar Suficiente 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 Acordo 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 Estourar Ráfaga Estourar Ráfaga Candidato 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 Relance Vistazo Relance Vistazo Contexto 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 Acompanhar 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 Suficiente 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 Acordo 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 Estourar Estourar Ráfaga Candidato 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 Relance Relance Vistazo Contexto 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 Absorver 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 Emergir Surgir Emergir Surgir Acompanhar 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 Nomear Nombrar Nomear Nomear Nombrar Suficiente 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 Acordo 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 Estourar Ráfaga Ráfaga, estourar, ráfaga, candidato, 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 relance, vistazo, relance, vistazo, preciso, 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 despesas, presupuesto, despesas, presupuesto, capacidade, 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 alternativa, 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 fértil, 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 encontrado, 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 Cessar 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 Anual 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 Circunstância 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 Numerosos Numeroso Numerosos Numeroso. Preciso. 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 Despesas. Despesas. Presuposto. Capacidade. 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 Alternativa. 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 Fertil. 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 Encontrado. Encontrado. Encontro. Cessar. 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 Anual. 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 Circunstância. 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 Numerosos. Numerosos. Numeroso. Preciso. 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 Despesas. Presuposto. Despesas. Presuposto. Capacidade. 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 Alternativa. 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 Fertil. Encontrado. Cesar. Cesar. Anual. Circunstância. Numerosos. Numeroso. Corromper. Corrupto. Corromper. Corrupto. Tensão. Tensión. Tensão. Tensión. Fortuna. 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 Recurso. Apelación. Recurso. Apelación. Capturar. 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 Demonstrar. 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 Diagnosticar. 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 Garantia. 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 Opor. Oponer-se a. Opor. Oponer-se a. Anterior. 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 Corromper. Corromper. Corrupto. Tensão. 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 Fortuna. 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 Recurso. Recurso. Apelación. Capturar. 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 Demonstrar. 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 Diagnosticar. 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 Garantia. 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 Opor. Opor. Oponer-se a. Anterior. 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 Corromper. Corrupto. Corromper. Corrupto. tensão. 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 For. Fortuna. 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 Recurso. Apelación. Recurso. Apelación. capturar demostrar diagnosticar garantia opor anterior reforma motivo aprovar 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 afirmação reclamação afirmação reclamação essencial 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 imenso inmenso imenso inmenso colapso 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 dispensar despedir dispensar despedir excluir 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 gravidade 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 reforma 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 aprovar aprovar afirmação 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 reclamação essencial 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 imenso im de imenso immaleção imenso inmenso imenso inorgul começo colapso 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 dispensar dispensar despedir excluir 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 Excluir. Gravidade. Gravedade. Reforma. 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 Motivo. 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 Aprovar. 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 Afirmação. Reclamación. Afirmação. Reclamación. Essencial. 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 Imenso. 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 Colapso. 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 Dispensar. Despedir. Dispensar. Despedir. Despedir. Excluir. 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 Gravidade. 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 Irritar. 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 Temperamento. Templar. Temperamento Templar Política 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 Privar 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 Merecer 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 Externo 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 Montar 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 Expandir 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 Falha 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 Astronauta 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 Irritar 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 Temperamento Temperamento Templar Política 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 Plítica Merecer 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 Externo. Montar. 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 Expandir. 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 Falha. 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 Astronauta. 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 Irritar. 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 Temperamento. Templar. Temperamento. Templar. Política. 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 privar merecer externo externo montar expandir expandir falha astronauta astronauta nutrição 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 comando mando comando mando através da via através da via comente comentário comente comentário fluente fluido fluido insulto 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 demitir-se renunciar demitir-se renunciar tema 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 assumir 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 compor 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 componê nutrição nutrição Nordición comando 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 Mando. Através da. Através da. Dia. Comente. Comente. Comentário. Fluente. Fluente. Fluido. Insulto. 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 Demitir-se. Demitir-se. Renunciar. Tema. 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 Assumir. 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 Compor. Compor. Componer. Nutricião. Nutrición. 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 Comando. Comando. Mando. Comando. Mando. Através da. Dia. Através da. Dia. Comente. Comentário. Comente. Comentário. Afluente. Fluido. Afluente. Fluido. Insulto. 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 Demitir-se. Renunciar. Demitir-se. Renunciar. Tema. 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 Assumir. 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 Compor. Componer. Componer. Habitar. 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 Credível. Creíble. Credível. Creíble. De outra forma. De outra maneira. De outra forma. De outra maneira. Contribuir. 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 Eventualmente. Finalmente. Eventualmente. Finalmente. Oportunidade. 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 Preencha. Cumprir Preencha Cumprir Suspeito Sospechar Suspeito Sospechar Atual Corriente Atual Corriente Convencional 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 Habitares Habitares Habitar Credível Credível Creíble De outra forma De outra forma De outra maneira Contribuíres Contribuíres Contribuir Eventualmente Eventualmente Finalmente Oportunidade 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 Preencha 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 Cumplir Suspeito 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 Atual 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 Corriente Convencional 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 Habitar 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 Credível 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 De outra forma De outra maneira De outra forma De outra maneira Contribuíres 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 Contribuir Eventualmente Finalmente Eventualmente Finalmente Oportunidade 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 Priança Cumprir Priança Cumprir Suspeito Sospechar Suspeito Sospechar Atual Corriente Atual Corriente Convencional 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 Valioso Valioso Produção Rendimento Produção Rendimento Distrito 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 Salário Salário Consciência 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 Estragar Mimar Estragar Mimar Recompensa 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 Crítico 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 Reenviar Ressentirse de Reenviar Ressentirse de Identificar 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 Valioso Valioso Produção Produção Rendimento Distrito 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 Salário Salário Consciência 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 Estragar Estragar Mimar Recompensa 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 Crítico 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 Reenviar Reenviar. Resentir-se de... Identificar. 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 Valioso. 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 Produção. Rendimento. Produção. Rendimento. Distrito. 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 Salário. 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 Consciência. Consciência. consciência estragar mimar estragar mimar recompensa 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 crítico 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 reenviar resentirse de reenviar resentirse de identificar 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 restringir 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 bem-estar 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 aspecto 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 termos obtener apropriado 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 abuso 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 observação 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 proponer propor proponer restringir 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 bem-estar 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 aspeto aspeto demora demora retrasar obtivermos obtivermos obtener apropriado apropriado apropiado abuso abuso taxa taxa tarifa observação 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 propor propor proponer restringir 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 bem-estar 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 aspeto 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 demora retrasar demora retrasar obtivermos obtener obtivermos obtener apropriado 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 ABUSO 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 AB propor, proponer, propor, proponer, vago, 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 faz de conta, pretender, faz de conta, pretender, máximo, 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 superar, 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 aliviar, 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 Destino Postregar 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 Desaparecer 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 Desordem Trastorno Desordem Trastorno Supervisionar Supervisar Supervisionar Supervisar Vago 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 Faz de conta Faz de conta Pretender Máximo 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 Superar 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 Aliviar 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 Destino 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 Postregar 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 Trastorno Supervisionar Supervisar Vago Faz de conta Pretender Faz de conta Pretender Máximo 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 Superar 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 Aliviar 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 Destino Postregar Posponer Postregar Posponer Desaparecer 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 Desordem Trastorno Desordem Trastorno Supervisionar Supervisar 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 Conceder 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 Tendência 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 Astronomía 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 Dura Duro Duro Enxame Enjambre Enxame Enjambre Vestígio Rastro Vestígio Rastro Prospectar Perspectiva Prospectar Perspectiva Vítima Víctima Vítima Víctima Ampliar 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 Tendência Astronomia Astronomia Dura Duro Enxame Enjambre Vestigio Rastro Prospectar Prospectar Perspectiva Vítima Víctima Ampliar 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 Negligencia 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 Conceder 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 Tendencia 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 Astronomía 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 dura, duro, dura, duro enxame, enjambre, enxame, enjambre vestígio, rastro, vestígio, rastro prospectar, perspectiva vítima, víctima, víctima ampliar, ampliar, ampliar negligência, negligencia restaurar, restaurar, restaurar compartilhar, compartilhar compartilhar, contraste, contraste contraste, contraste conveniência, conveniência conveniência, conveniência explorar, 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 explorar afirmar, 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 afirmar induzir, 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 induzir extravagante, extravagante extravagante, extravagante aparato, aparato, aparato alojamento, alojamento alojamento, alojamento restaurar, restaurar, restaurar restaurar, restaurar compartilhar, compartilhar 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 contraste, contraste contraste Conveniência. 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 Explorar. 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 Afirmar. 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 Induzir. 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 Extravagante. 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 Aparalho. Aparalho. Aparato. Alojamento. 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 Restaurar. 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 Compartilhar. Compartir. Compartilhar. Compartir. Contraste. 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 Conveniência 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 Explorar 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 Afirmar 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 Induzir. 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 Extravagante. 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 Aparalho. 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 Alojamento. alojamento condensar 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 desviar 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 cambiar aplausos ocupar interação 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 entregar 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 otimista optimista 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 resistir resistirse resistir se registro registo agora registro registro residir 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 Condensar Condensar Desviar Cambiar Aplauso Aplausos Ocupar 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 Interação Interação Interacción Entregar 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 Otimista Otimista Resistir 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 Resistir-se Registro Registro Resistir Resistir Condensar 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 Desviar Cambiar Desviar Cambiar Aplauso Aplausos 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 Ocupar 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 Interação Interacción Interação Interacción Entregar 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 Optimista 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 Resistir Resistir-se Resistir Resistir-se Registro Residir 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 Temperamental 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 Abate Sacrificio Abate Sacrificio Aroma Olor Aroma Olor Substancia 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 Parulhento Ruidoso Parulhento Ruidoso Cavidade 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 Estimativa Estimar Estimativa Estimar Frágil 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 Coçar Arranhão Rasgunho Coçar Arranhão Rasgunho Descer Descender Descer Descender Temperamental 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 Abate Abate Sacrificio Sacrificio Aroma 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 Olor Substância 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 Parulhento 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 Ruidoso Cavidade Cavidade Estimativa 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 Estimar Frágil 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Rasgunho Descer 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 Descender Descender Temperamental 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 Abate Sacrificio Abate Sacrificio Aroma Olor Aroma Olor Substância 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 Parulhento Ruidoso Ruidoso Parulhento Ruidoso Ruidoso Cavidade 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 Estimativa Estimar Estimativa Estimar Frágil 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 Coçar Arranhão Rasgunho Coçar Arranhão Rasgunho Descer Descender Descer Descender Heredar 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 Confessar 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 Recomendar 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 Arranha-seu Rascacielos Arranha-seu Rascacielos Instituição Institución Instituição Institución Brillante 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 Refinar 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 Bruto Crudo Bruto Crudo Tarefa Faena Tarefa Faena Correspondir Corresponder Correspondir Corresponder Ir-da-se Ir-da-se Heredar Confessar 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 Recomendar 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 Arranha-seu Arranha-seu Rascacielos Rascacielos Instituição 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 Brilhante 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 Refinar 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 Bruto 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 Crudo Tarefa 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 Faena Correspondir Correspondir Corresponder Heredar Confessar Recomendar 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 Arranha-seu Rascacielos Arranha-seu Rascacielos Instituição 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 Brillante 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 Refinar 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 Bruto Crudo Bruto Crudo Tarefa Faena Tarefa Faena Corresponder 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 Perceber 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 privilégio administrador obstáculo convencer 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 humilhar 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 humido húmedo 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 perceber percibir conceber conceber concebir fome fome hambruna abrigo abrigo privilégio 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 administrador administrador administrar obstáculo 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 convencer 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 humilhar 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 úmido húmedo Perceber 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 Conceber 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 Fome Ambruna Fome Ambruna Abrigo 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 Privilégio 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 Administrador Administrar Administrador Administrar Obstáculo 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 Convencer 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 Humillar 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 Humido Húmedo Humido Humilde Humild Humilde Progreso 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 Procedimiento Procedimiento Procedimento Proceder 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 Inteligencia 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 Intelecto Estima Afeição Afeição Interromper 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 Humilde Humilde Progreso Progreso Procedimento Procedimento Procedimiento Proseguir Proceder Proceder Preceder Inteligencia 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 Inteleto Inteleto Intelecto Estima 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 Afeição 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 Afecto Interromper 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 Humild Humild Humilde Humild Humilde Progreso Progresso 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 Procedimento 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 Proseguir Proceder 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 Preceder. Inteligência. Intelecto. Estima. Estima Afeição Interromper 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 Intervir Intervenir Intervenir. Interferir. 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 Vivo. Enérgico. Vivo. Enérgico. Impulso. 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 Território. 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 Estrangeiro. Extraterrestre. Estrangeiro. Extraterrestre. Andorinha. Golondrina. Andorinha. Golondrina. Estatísticas. Estadística. Estatísticas. Estadística. Disfarce. Disfraz. Disfarce. Disfraz. Dispersão. Dispersión. Dispersão. Dispersión. Intervir. Intervir. Intervenir. Intervenir. Interferir. 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 Vivo. Vivo. Enérgico. Impulso. 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 Território. 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 Estrangeiro. Estrangeiro. Extraterrestre. Andorinha. Andorinha. Golondrina. Estatísticas. Estatísticas. Estadística. Disfarce. Disfarce. Disfraz. Dispersão. 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 Intervir. Intervenir. Intervir. Intervenir. Interferir. 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 Vivo. Enérgico. Enérgico. Vivo. Enérgico. Impulso. 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 Território. Territorio. 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 Estrangeiro. Extraterrestre. 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 Estrangeiro. Extraterrestre. Andorinha. Golondrina. Andorinha. Golondrina. Estatística. 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 Disfarce. Disfraz. Disfarce. Disfraz. Dispersão 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 Satélite 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 Preconceito Perjudicar Preconceito Perjudicar Derivar 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 Impar 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 Inspirar 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 Espirar Aspirar Espirar Aspirar Pena Lástima Ingrim Ingrim Escarpado Ingrim Escarpado Inclinar Inclinación Inclinar Inclinación Declinio Disminución Declinio Disminución Satellite 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 Preconceito Preconceito Perjudicar Perjudicar Derivar 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 Espirar 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 Aspirar Pena 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 Lástima Ingrim 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 Escarpado Inclinar 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 Inclinación Inclinación Declinio 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 Disminución Satellite 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 Concepción Declinio Perjudicar Declinio Calчитo Declinio Declinio Ayupar Declinio 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 IMPAR INSPIRAR ESPIRAR Piena Lástima INGRUM ESCARPADO INCLINAR INCLINACIÓN INCLINAR INCLINACIÓN DECLÍNIO DISMINUCIÓN DECLÍNIO DISMINUCIÓN PEDESTRE PEATONAL PEATONAL DISPUTA 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 CULPA 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 PRESA 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 IDÉNTICO 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 MECHER REMOVER MECHER REMOVER TRAVESURA 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 DISCIPLINA 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 DISCÍPULO 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 RESERVA 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 Pedestre Pedestre Peatonal Disputa 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 Culpa 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 Presa 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 Idêntico 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 Mexer Mexer Remover Travessura 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 Disciplina 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 Discipulo 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 Reserva 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 Pedestre 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 Presa Idêntico Mexer Travessura Travessura Disciplina 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 Discípulo 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 Reserva 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 Conservar 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 Preservar 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 Ética Ética. Tremes. Temblar. Temblar. Supremo. 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 Depósito. Depósitar. Depósito. Depósitar. Retirar-o. Retirar. Retirar-o. Retirar. Tentativas. Juicio. Tentativas. Juicio. Envergonhado. Avergonzado. Envergonhado. Avergonzado. Colher. Recoger. Colher. Recorrer. Conservar. 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 Preservar. 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 Ética. 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 Tremer, tremer, temblar, supremo, 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 depósito, depósito, depositar, retirar-o, 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 tentativas, tentativas, juicio, envergonhado, envergonhado, avergonzado, colher, colher, recoger, conservar-o, preservar-o, 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 ética-o, 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 ética- tremer, temblar, tremer, temblar. Supremo, 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 supremo. Depósito, depositar, depósito, depositar. Retirar o, retirar, retirar o, retirar. Tentativas, juicio, tentativas, juicio. Envergonhado, avergonzado, envergonhado, avergonzado. Colher, recoger, colher, recoger. Ribair, arroyo, ribair. Arroyo, oponente, adversario, oponente, adversario. Oposto, 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 oposto. Exposição, exposición. Exposição, exposición. Proibir, proibir, proibir. Proibir, avião, llanura. Avião, llanura. Inclinar-se, agachar-se. Inclinar-se, agachar-se. Revelar, revelar. Revelar, revelar. Esconder, esconder, encubrir. Esconder, encubrir. Relámpago, relámpago. Relámpago, relámpago. Ribeiro, ribeiro. Arroyo, oponente. O ponente. Arroyo, oponente. Adversario, oposto, oposto. Oposto, exposição, exposição. Exposición. Proibir, proibir. Proibir, avião. Avião. Llanura. Inclinar-se, inclinar-se. Agachar-se. Revelar, revelar. Revelar. Esconder, esconder. Encobrir, encobrir. Relámpago. 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 Ribeiro. Arroyo. Ribeiro. Arroyo. O ponente. Adversário. O ponente. 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 Proibir Proibir Avião Llanura Avião Llanura Inclinar-se Agachar-se Inclinar-se Agachar-se Revelar 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 Esconder Encubrir Esconder Encubrir Relâmpago 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 Descendência 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 Antiguidade Antiguo Antiguidade Antiguo Simetria 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 Antipatía 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 Solsticio Concentrado Anexar 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 Ajecutar Executar Executar São Cuerdo São Cuerdo Desmaiar Débil Desmaiar Débil Descendência 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 Antiguidade Antiguo Simetria 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 Antipatia 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 Solsticio Solsticio Concentrado 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 Anexar Anexar Adjuntar Executar Executar Erecutar São São Cuerdo Desmaiar Desmaiar Débil Descendencia 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 Antiguidade Antiguo Antiguidade Antiguo Simetría 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 Antipatía 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 Solsticio 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 Adjuntar. Anexar. Adjuntar. Executar. Erecutar. Executar. Erecutar. São. Cuerdo. São. Cuerdo. Desmaiar. Débil. Desmaiar. Débil. Reembolso. 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 Despejar. Tugúrio. Despejar. Tugúrio. Furioso. 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 Propriedade. 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 Turbilhão. Giro. Turbilhão. Giro. Substituto. Substituir. Substituto. Substituir. Curriculum. 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 Aperto. Agarrar. Aperto. Agarrar. Vajular. Adular. Vajular. Adular. Aritmética. 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 Reembolso. 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 Despejar. Despejar. Tugúrio. Furioso. 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 Propriedade. 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 Turbilhão. Turbilhão. Giro. Substituto. Substituto. Sustituir. Currículo. 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 Aperto. Aperto. Agarrar. Bajular. Bajular. Adular. Aritmética. 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 Reembolso. 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 Despejar Tugúrio Despejar Tugúrio Furioso 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 Propriedade 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 Turbilhão Giro Turbilhão Giro Substituto Substituir Substituto Substituir Currículo 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 Aperto Agarrar Aperto Agarrar Vajular Adular Vajular Adular Aritmética 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 Capal Agarrar Aperto AddUN Aperto Vajular Aperto